Você tá chupando, esse é moral Quero meu coração puro, pra ser feliz no amor Da vida não levo nada, pra que então viver assim Desejando o mal pro outro, querendo ver o seu fim Mas comigo é diferente, mal não deseja ninguém Desejo é vida longa, pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente, mal não deseja ninguém Desejo é vida longa, pra quem não quer ver meu bem Lucena Júnior, esse é moral Mais um show com a qualidade, Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói, o rei dos paredóis Eu amo quem me ama, esquecer quem não me quis Mostra pra quem me odeia, que importante é ser feliz Não quero ressentimento, guarda onde nem rancor Quero meu coração puro, pra ser feliz no amor Da vida não levo nada, pra que então viver assim Desejando o mal pro outro, querendo ver o seu fim Mas comigo é diferente, mal não deseja ninguém Desejo é vida longa, pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente, mal não deseja ninguém Desejo é vida longa, pra quem não quer ver meu bem Música Música A CIDADE NO BRASIL Mais um show com a qualidade, Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói, o rei dos paredões Pode falar de mim, dizer que eu não presto A minha estrela brilha e ela me incomoda Você não admite ver o meu sucesso Claro que eu entendo, tu não tem história Você não admite ver o meu sucesso Claro que eu entendo, tu não tem história Talento não se compra, é Deus que dá pra gente É Ele que decide quando chega a hora Aceita que dói menos, pare de besteira Vai cuidar da tua vida, passa a tua história Aceita que dói menos, pare de besteira Vai cuidar da tua vida, passa a tua história Eu não pedi pra Deus pra me nascer assim Foi Ele que escolheu o amigo, me escuta Se eu nascer estrela, vou morrer assim Vai reclamar com Deus, eu não tenho culpa Se eu nascer estrela, vou morrer assim Vai reclamar com Deus, eu não tenho culpa Pode falar de mim, dizer que eu não presto A minha estrela brilha e ela me incomoda Você não admite ver o meu sucesso Claro que eu entendo, tu não tem história Claro que eu entendo, tu não tem história Você não admite ver o meu sucesso Claro que eu entendo, tu não tem história Talento não se compra, é Deus que dá pra gente É Ele que decide quando chega a hora Aceita que dói menos, pare de besteira Vai cuidar da tua vida, passa a tua história Aceita que dói menos, pare de besteira Vai cuidar da tua vida, passa a tua história Eu não pedi pra Deus pra me nascer assim Foi Ele que escolheu o amigo, me escuta Se eu nascer estrela, vou morrer assim Vai reclamar com Deus, eu não tenho culpa Se eu nascer estrela, vou morrer assim Vai reclamar com Deus, eu não tenho culpa Lucena Júnior Tá vendo aquela casinha lá do pé da serra De roupa entre grandes janelas abertas Paredes pintadas de cor amarela Fui lá onde eu vivi meus tempos de criança Foi lá onde eu passei toda minha infância Meu Deus, que saudade que eu sinto dela Foi lá onde eu aprendi a lamutar com gado Vendo meu avô montar o seu cavalo Meu Deus, que saudade da casa amarela Foi lá onde eu aprendi a bunda com gado no chão Eu e meu avô e meu alazão Naquela casinha lá do pé da serra Eu e meu avô e meu avô e meu avô e meu avô Eu e meu alazão Eu e meu alazão Eu e meu alazão Naquela casinha lá do pé da serra Naquela casinha lá do pé da serra Lucena Júnior Lucena Júnior Tem invejoso dizendo que eu não vou conseguir Que meu talento é pouco que ninguém gosta de mim E a minha voz é fia, não agrada a ninguém Tô ligado que esse mala não gosta de mim também Tem invejoso dizendo que eu não vou conseguir Que meu talento é pouco que ninguém gosta de mim E a minha voz é fia, não agrada a ninguém Tô ligado que esse mala não gosta de mim também E nós e torta, nós e vega, mas não quebra Sai daqui seu doidinho, vai pra lá com essa conversa Nós e torta, nós e vega, mas não quebra Você não tem talento e vem dizer que o meu não presta Nós e torta, nós e vega, mas não quebra Sai daqui seu doidinho, vai pra lá com essa conversa Nós e torta, nós e vega, mas não quebra Você não tem talento e vem dizer que o meu não presta Você não tem talento e vem dizer que o meu não presta Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Tem invejoso dizendo que eu não vou conseguir Que meu talento é pouco que ninguém gosta de mim E a minha voz é fia, não agrada a ninguém Tô ligado que esse mala não gosta de mim também Tem invejoso dizendo que eu não vou conseguir Que meu talento é pouco que ninguém gosta de mim E a minha voz é fia, não agrada a ninguém Tô ligado que esse mala não gosta de mim também E nós e torta, nós e vega, mas não quebra Sai daqui seu doidinho, vai pra lá com essa conversa Nós e torta, nós e vega, mas não quebra Você não tem talento e vem dizer que o meu não presta Nós e torta, nós e vega, mas não quebra Sai daqui seu doidinho, vai pra lá com essa conversa Nós e torta, nós e vega, mas não quebra Você não tem talento e vem dizer que o meu não presta Lucena Júnior Se por acaso eu chorar, não é pra te jadear Só quero desabafar A dor de uma ilusão Me rende tanta alegria Que já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se mete embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito do menino chorar Feito do menino chorar Em cena Júnior Esse é o cara Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo cheio Que ela deixou no colchão Quando escuta o outro pé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lampada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta o outro pé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lampada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Quando olha e não vê nada Toma logo outra lampada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredóis Dois Lucena Júnior O rei dos paredóis Esse é moral O rei dos paredóis O rei dos paredóis Por você Por você me apaixonei Minha joia preferida Rainha da minha vida Esse teu jeito me mata Ô mulher por tua causa Vou me acabar na bebida Quando o locutor chamou Me dirigi ao morão E o boi que rolou no chão Dediquei pro meu amor Minha verdadeira flor Raiada da minha vida Ô minha flor preferida Não vou te levar pra casa Ô mulher por tua causa Vou me acabar na bebida Lucena Júnior Esse é moral Mulher quando te avisei Foi naquela vaquejada Cantando lindas tua anda Uma canção Uma canção lhe mandei Por você me apaixonei Minha joia preferida Rainha da minha vida Esse teu jeito me mata Ô mulher por tua causa Vou me acabar na bebida Quando o locutor chamou Me dirigi ao morão E o boi que rolou no chão Dediquei pro meu amor Minha verdadeira flor Raiada da minha vida Ô minha flor preferida Não vou te levar pra casa Ô mulher por tua causa Vou me acabar na bebida Lucena Júnior Esse é moral Caça Por agressivos assuntos Citado ao meu respeito Tudo que vivemos juntos Se for por mim tá desfeito Consultando o sentimento Concluí que o casamento Da gente chegou ao fim A vida a dois que eu pedia Nunca imaginei que um dia Por se mudar tanto assim Foi amargo que vivi Padecendo até agora Não dá mais eu decidi Dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões Eu nunca encontrei razões Pra quebrar opiniões Essa também eu não vou Cansei de ser idiota Como paciência escota A minha se escutou Você se casou Você se casou pensando Que casamento enricava Eu também casei pensando Que você também me amava O tempo passou ligeiro Não pude lhe dar dinheiro Você não me amou também Ambos fomos enganados Mas os únicos culpados Somos nós e mais ninguém Serei o próximo infeliz Aperando lá nas ruas A casa fui eu que fiz Pode ficar que é sua Da mobília eu quero apenas Uma mala das pequenas E uma roupa de serviço Segunda lei que ampara Quando um casal se separa Quando um casal se separa O homem só leva isso Sela outro matrimônio Pra zombar de sua vida Dividir o patrimônio A união mal vivida Se seu problema for esse Não tem o mínimo interesse Não tem o mínimo interesse Pode ficar sossegada Sem razão Sem razão Eu quero por mais Por mais que eu sou teu Não quero me prejudicar em nada Eu sei das dificuldades Eu sei das dificuldades Que vou ter mas tô disposto Prefiro sentir saudade Do que morrer Do que morrer de desdosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez Você por dez me agride Mas nem você se decide Eu decidi por nós dois Eu decidi por nós Eu decidi por nós Sinto ciúmes de você Sinto ciúmes de você Ou de abarrado Ou de prender Pra não chorar Pra não sofrer De solidar Por você De solidar Por você Não vou deixar você Com outro alguém Se acontecer Eu fico louco Eu tenho tanto Pra dar também Meu bem 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 Senta Júlio Esse é Boa Sinto ciúmes de você Ou de abarrado Ou de prender Pra não chorar Pra não chorar Pra não sofrer De solidar De solidar De solidar Por você Não vou deixar Não vou deixar você Com outro alguém Se acontecer Eu fico louco Eu tenho tanto Pra dar também Meu bem 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 No Sena Júnior, esse é morado Sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar Lindo como a cor do mar, cor do mar Desejar, Deus a sereia do mar Me chama, que eu uso Para me dar o teu amor Para que eu possa ser feliz Na verdade eu nada sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu, pluto de amor até No castelo e areia, nas quebradas da maré Plutuando pelo céu, pluto de amor até No castelo e areia, nas quebradas da maré Plutuando pelo céu, pluto de amor até Andando pelo céu, pluto de amor até Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu uso Para lhe dar o teu amor Para que eu possa ser feliz Na verdade eu nada sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando bem no céu Plutuando de amor até No castelo de areia Nas quebradas amarelas Plutuando bem no céu Plutuando de amor até No castelo de areia Nas quebradas amarelas Ia, ia, ia Diguiu Ia, ia, diguiu Ia, 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 ia... O,,, eu, 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 euf, eu, eu... Quando a saudade apertar Eu juro que vou te buscar Onde você estiver Você é a minha vida Minha moça preferida Eu amo você, mulher Você é a minha vida Minha moça preferida Eu amo você, mulher És a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você És a minha alegria, meu pranto Sabe do que eu gosto tanto É da tua bandeira descer És a minha alegria, meu pranto Sabe do que eu gosto tanto É da tua bandeira descer Você partiu, vou embora Eu juro que eu agora Não me senti mais prazer Porque te amar é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Porque te amar é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Quando a saudade apertar Eu juro que vou te buscar Onde você estiver Você é a minha vida Minha moça preferida Eu amo você, mulher Eu amo você, mulher Você é a minha vida Minha moça preferida Eu amo você, mulher És a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você És a minha alegria, meu pranto Sabe do que eu gosto tanto É da tua bandeira descer És a minha alegria, meu pranto Sabe do que eu gosto tanto É da tua bandeira descer Você partiu, vou embora Eu juro que eu agora Agora não me senti mais prazer Porque te amar é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Porque te amar é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Música 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 Eu não sou da cidade, sou do interior, pode chamar de matuto, o que quiser que for Eu gosto do piseiro, gosto de quebrar de gado, onde tem vaquejada, tu eu lá com meu cavalo Gosto do piseiro, gosto de quebrar de gado, onde tem vaquejada, tu eu lá com meu cavalo Eu sou matuto mesmo, eu sou lá do sertão, meu carro é um cavalo, chapéu de corrigibão Vou em lugar uma vida, correndo na vaquejada, minha calcinha é de tempo, é assim minha morada Vou em lugar uma vida, correndo na vaquejada, minha calcinha é de taipa, é assim minha morada Você não acha pior, esse que é morada Eu não sou da cidade, sou do interior, pode chamar de matuto, o que quiser que for Eu gosto do piseiro, gosto de quebrar de gado, onde tem vaquejada, tu eu lá com meu cavalo Gosto do piseiro, gosto de quebrar de gado, onde tem vaquejada, tu eu lá com meu cavalo Eu sou matuto mesmo, eu sou lá do sertão, meu carro é um cavalo, chapéu de corrigibão Vou em lugar uma vida, correndo na vaquejada, minha calcinha é de taipa, é assim minha morada Vou em lugar uma vida, correndo na vaquejada, minha calcinha é de taipa, é assim minha morada Vou em lugar uma vida, correndo na vaquejada, minha calcinha é de taipa, é assim minha morada Obrigado.